Esse ICT aqui tá muito minhado cara Ele tá deitado no chão aí ó Tava Boa Ó a motinha veio no meu pé mano Cadê o L deles? Acho que eu não tô vendo mas Fala que eu consegui Olha o L da galeta ali é Pega esse motinha aqui Como é que vocês atiram isso aí mano? Vem se vocês atiram isso aqui Ah esse negócio não é pra mim de tirar cara Ele loca Não gosta dessa merda o carro hein Ah mas ele muda, ele solta os missilezinhos também Não, ele só loca Ah não, soltei ó Ó, ó o mototeiro louco aí ó Peguei Ó na frente, ah não Foi eu que soltei Ó Ó Vou destruir a casa ó Vai qual é o bagulho que tu aperta aí É um e dois Ah agora eu peguei hein Ó, aperta um e dois não adianta Chegou também cara Foi igla Passa comigo Jorja Passa comigo Jorja Nossa Vai me matar Se não for pegar L Não, beleza Vamos lá Ah não, só vai ser Pra ficar sem proteção É Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar esse carrinho daqui né Deixa eu mudar esse carrinho daqui Deixa ele atrapalha, deixa ele atrapalha Não entra aí Pegar o L Chegou? Ele tá aqui parado Puxa, pega o L aí Ah, levaram o carrinho Ah, levaram o carrinho O motorista levou o carrinho Ô do Corinthians 2 a 0 Tá vindo aí Zé mesmo Tá vindo aí Zé Ó Passa lá Passa lá pro outro lado Fernandes, eu vou botar um soco Eu vou lá já Já tá me esportando daqui cara Vou de uma casa dessa aí que eu Ó, tinha pra lá Cos-Cos Ó, passou Tá vindo aqui daí Passou, passou Não, tá vindo aqui Passou aqui na minha frente O outro lado da mãe Morreu, morreu Calma que eu vou repetir Como esses caras tá acertando cara Tem dois caras aqui atrás, ó Dois caras aqui atrás Eles tão com gosto de vida Um de doze Um de doze Deu espaço Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô chegando aí Não morre, não morre Tem três caras ali Tem três caras ali Tem um sofrão e dois ali em meio do mato Tem três caras ali, tem um sofrão e dois ali em meio do mato Tem um sofrão É só pegar a bandeira lá ó O cara caiu Tem gente na- Traga a base Ai... O bandido de trancos cara É, sai xalão Eu botei o sofá mas acho que derrubaram né Se vir um ping na pancone, tá aí xalão Eita porra, tem que ser assim mesmo. Estão me exportando aqui de trás, cara. Tem gente atrás na base aí, o cima da casa. Matei um cara, o rapaz me pegou na faca, cara. Tem um cara aqui dentro. Aí eu morreu. Olha em cima do telhado lá do prédio, viu? É, em cima do telhado lá do prédio. Telhado que? Telhado grande lá, né? Onde tu tava naquela hora? Qual é a nossa base? Eita porra, o tanque vai me pegar. Tá vindo aqui ao lado esquerdo. Fica ao lado, Zé Gui. Vai tentar entrar por dentro da casa. Olha ele. Eu vi ele, ponto vermelho, vermelho. Não, eu tô indo para a queda lá. Tá pronto. Morreu, Zé? O cara pegou aqui, o cara. Beleza. Valeu. O velho vai me matar, cara. Tô com medo agora. Falhão. Tem um velho no nosso velho aqui, tá botando peixe. Porra. O cara, o cara veio de virar o velho do outro lado, cara. É bom não te ficar. Vai tomar aquela M-49. Tem um velho no nosso. Ó. Ah, nós tão pegando a dele. Ah, nós tão pegando. Tchau. Nossa, o Bandeira tá bem pertinho aí, cara. Já tão levando mesmo. Aham. Aham. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Vindo nada, tá vindo nada. Pegaram de novo. Isso daqui é a famosa Campeonites. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O patinho passou por trás. O patinho passou por trás. É o do lado do tanque. Ele cai lá nos cadres lá pra matar os caras lá. Toda hora ele vai lá. Tá vindo no outro. No outro lado ele vai lá. 25 segundos do tom do tom estava no caixão. Se eu pegar ele, a gente aqui tá... Não, se não pegar, tu vem comigo. Nossa, aqui ninguém tá... Ah, o cara pegou aqui. Poxa, vou fazer essa parada aí. Tem um cara no camper aqui do caramba, hein. Nem vou dizer. Pô, atenção, meu. Pior é que tu não rouba a bandeira, aí tem que correr atrás. Olha o Snap aí na frente. Boa noite, viados. Tadinho. Tinha que ser o Branco pra ele responder. Eu quase respondi. E aí, Branco, tá gostando da expansão? Zica, né velho? Delícia. Dorote, tá jogando? Boa demais. Dorote. Só joga ali a expansão. Oxi, eu vou pegar mais tarde. E o Zony ainda? Não que o Zony, é o melhor que tem. Soando de Matoquinha agora. E o Zony, vai tomar banho de chuva. Soando de Matoque, soando de Matoque. O Zevera. O Zevera. Tem dois aí, Rafa. Só tomando cinco. Águas. Atrás da casa, cara. O que caso? Vou voltar pro Zony, Zevera. O que é isso, mano? Só na rua começou a encher o nosso servidor. Não dá pra jogar o nosso servidor, porque o meu ping lá é 400. É, vai lá botar os novos depois. Só quando colocar os novos. Já tá os novos. Eu não entendo, velho. Viu, já colocou servidor novo? Empresa nova já? Empresa não. Já o que, cara? Cala a boca. É muito foda pra mim, pô. Dá 200.000 de ping. Quase... 300.000 quando não dá 400.000. Acabei de matar um cara no fundo. E aí? Você gosta que o meu cara vai precisar de você, Braco? E aí? Você quer botar o meu ping aqui enquanto tá? Ah, se não é, eu morri. Meu ping no que o Zony tá 50, cara. Dois na faca. Eu gosto de andar de motoca, velho. O motoquinha é zica. Tá bom? Oi? Fora, velho. O motoque é chique, hein? É a moto. Espera, velho. Espera. Eu joguei com 400 de ping. Eu jogo normal pra mim. Agora, agora. O motoquinha voa, velho. Tá vendo o prédio, onde é que tu tava branco? Peguei, peguei. Ah, eu sei, já peguei o cara. De verdade, tem aquele ali que já sabe, né? Nossa, que que foi isso? Suicide, meu. Morri. Joguei RPG no cara. Ali dentro tem um, ali dentro tem um, tá de 12. Tem não, tem não, tem não. Tem sim, é o Sérgio. Não, tem cachorro louco. Peguei lá não. Tem ameaça. Deve ter mais um, se tem alguém falando alguma coisa desse tipo. E tem outro carinha naquela outra casinha dele, deixa que eu já vou pegar todos os dois. Ó, pegou a bandeira. Tá aí dentro do prédio, pegou a bandeira. Aqui é o de 12, meu Deus, só um tiro. Eu fui olhar pro branco. Porra, rapaz, ele deu um tiro de 12 ali, só que acabou comigo. Ai, puta que. Tá aí, Xalão? Tá aí, mas me matou do lado de fora. Porque os tiros são poucos, cara. Quatro tiros aí demoram pra recarregar. Ó, tem um monte de moto aqui atrás, cara. Ah, eu vim. Essa expansão é boa demais, velho. Às vezes eu coloco ele demoram pra recarregar. Vá, bateu com... Tem um cara de moto aqui atrás. Tem, tem. Eu vim. Ah, tem duas batidas aí e não derrubou Tem um cara aqui Tem um cara aí na frente Tem um cara aí na frente Olha munição aí Aê, eu tô no vídeo do Branco, tô no vídeo do Branco Aê, aê Que vídeo cara Branco agora botou um canal no Youtube parecendo Guilherme Gamer Guilherme Gamer Caraca Só C4 da moto Aqui ó, à esquerda, à direita Aqui no jeito Caraca, se matou lá Ah O cara pegou bandeira aqui não Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Põe na motoca Ah deixa o cara ir embora Morre Morre não Pega ai Deixa o cara Morreu Pega a bandeira Não foi o que matei Vou recuperar a bandeira Pega ai Pega ai Não A cair A cair A cair Ta rindo por fora A ai Nossa Que isso A ai Matei Salão, salão. Eita, pera. Vamos voltar, vamos voltar que nós estamos ganhando. É, até chegar no Gostinho, Zevedo. Foi a primeira vez. Vamos lá. Cuidado atrás aí, ó. Como é isso? Mano. Pense. NOSSA, velho. Que puta que espalhou. Ah, eu to vendo a gente que está a pé aqui os caras. Ah, eu to vendo a gente que está a pé aqui os caras. Ah, eu to vendo a gente que está a pé aqui os caras. Ah, eu to vendo a gente que está a pé aqui os caras. Ah, pera, gente, tu tá, mentira só. Eu não. Acabou a bala. Eu o cara aqui. Acabou a bala, vendo que tem munição? Eu não. Munição não. Pegaram a mão do cara lá, acho que matou alguém. Está longe pra caramba. Fui o cara. Ah, tem que ligar um moto. É. Nath, o mapa deve ser. Vem cá. Já tem munição por aí. Essa expansão tá bugada, velho. E o som para toda hora, tomando um rabinho. Acontece com isso também. Mas não toda hora. Sim, sim. Mas para as vezes. Claro. Eu te falei que eu era no edit, lembra? Foi, tu falou mais cedo. Pô, velho, eu gostaria de expansão mais do que a Back to Car. E eu mato o cara. Poxa, não. Matinho, Matinho chegando. Matinho chegando é dentro do prédio aí, Branco. Entrou dentro do prédio. Passou pro outro lado. Tem munição aí? Tem, João, cara. Esse devido é muito caguete, cara. Ah, não, não, agora sim. E aí? O Shadow voltou pro qual aí? Shadow? Sim. Pô, ele tinha saído? Ele pediu baixo, não foi? Tu viu? Ele deve ter se irritado com alguma coisa antes da reunião. Falta quantas partidas? Ah, 18 segundos só. Vamos ganhar, vamos ganhar. Olha o Joza vindo de carro lá. Oi, Joza, morreu. Aham, fez segunda. Agora? Eu não sonei mais. Então vamos lá. Ganhamos mais uma. Mais uma? Uma só? Não, a outra não ganhou também. Ah, é, tá certo, certo. Oito barra oito. Oito barra oito. Seis barra um. Ê. Arro noventa e um. Pecasse. Ganhar um capture e frag. Outro capture e frag. Adicional ponte. Só voltou pra Soler. E será que se tu pegar a bandeira e entregar a bandeira ganha... Aí, ganha algo e... Só. Tchau.